Cisnando Batista Do jeito que ela se levanta Pode sair pras ruas É linda demais Quem não viu se vê Não esquece mais É linda demais É uma deusa pura Para essa atriz de novela Mas ser garota de rua É linda demais É uma deusa pura Para essa atriz de novela Mas ser garota de rua É linda demais É uma deusa pura Para essa atriz de novela Mas ser garota de rua Ela amanhece o dia Frente do espelho Se arrumando toda Se penteada exagerando Se ela precisar Do jeito que ela se levanta Pode sair pras ruas É linda demais Quem não viu se vê Não esquece mais É linda demais É uma deusa pura Para essa atriz de novela Mas ser garota de rua É linda demais É linda demais É linda demais É uma deusa pura Para essa atriz de novela Mas ser garota de rua É linda demais É uma deusa pura Para essa atriz de novela Mas ser garota de rua Cisnando Batista Que a mulher apaixonada Pode fazer Em busca de um amor Que perdeu E não dá pra esquecer Ela mandou uma carta Machucou pra valer Na carta diz que sou Um homem Difícil de esquecer Depois que eu li toda a carta Falando sobre nós No fim me pede pra ligarem Quero ouvir minha voz Ah sim Ela machucou meu coração Ah sim É que eu amo E ela diz que não Ah sim Ela machucou meu coração Ah sim É que eu amo E ela diz que não Cisnando Batista Que a mulher apaixonada Pode fazer Em busca de um amor Que perdeu Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Ela mandou uma carta Machucou pra valer Na carta diz que sou Um homem Difícil de esquecer Depois que eu li toda a carta Falando sobre nós Falando sobre nós No fim me pede pra ligarem Quero ouvir minha voz Quero ouvir minha voz Ela diz que não Ela diz que não Amigo eu bebi demais Estou aqui caído Jogado no chão Não me pergunte por quê Eu não sei responder Amiga chave Amiga chave eu perdi Mas quebrem a porta E pode entrar E ligue lá na rádio Pra mandar Um recado meu Amiga e fale pra eu não contou Que eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi E não me encontrou Amiga e fale pra eu não contou Amiga e fale pra eu não contou Falar aí na rádio Anunciar Diz aí locutor Que eu vivo A esperar Amiga e fale pra eu não contou Que eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi E não me encontrou Amiga e fale pra eu não contou Falar aí na rádio Anunciar Diz aí locutor Que eu vivo A esperar Amigo eu bebi demais Estou aqui caído jogando no chão Não me pergunte por quê Eu não sei responder Eu não sei responder Amiga e fale pra eu não contou Mas quebrem a porta E pode entrar E ligue lá na rádio Pra mandar Um recado meu Amiga e fale pra eu não contou Que eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi Por alguém que eu perdi E não me encontrou Amiga e fale pra eu não contou Falar aí na rádio Anunciar Diz aí locutor Que eu vivo A esperar Amiga e fale pra eu não contou Que eu estou morrendo Que eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi E não me encontrou Amiga e fale pra eu não contou Falar aí na rádio Anunciar Diz aí locutor Que eu vivo A esperar Olha Se eu pudesse Eu seria criança de novo Precisando pra disso Amando vocês Ah, se eu pudesse ser Criança de novo Pra ficar vendo desenhos Na TV Brincar com meus amigos Na escola E não correr esse risco De amar e sofrer Enquanto uma criança brinca Um homem chora Porque seu amor foi embora Me bebe na mesa de um bar Enquanto uma criança brinca Enquanto uma criança brinca Um homem chora Porque seu amor foi embora Me bebe na mesa de um bar Me bebe na mesa de um bar Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão E acaba jogado no chão Ah, se eu pudesse ser Criança de novo Criança de novo Enquanto uma criança brinca Enquanto uma criança brinca Um homem chora Porque seu amor foi embora Me bebe na mesa de um bar Enquanto uma criança brinca Um homem chora Porque seu amor foi embora Me bebe na mesa de um bar Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Cisnando Batista A loupeira de Santana Um abraço do Cisnando Batista Pra todos vocês Ela escreveu uma carta Perguntando como eu estou E eu mandei dizer a ela Que eu estou feliz E ela acreditou Em tudo que eu lhe disse Como se fosse verdade Ah, se tudo que eu disse Fosse verdade O certo é que eu morro De saudade Mas ela não pode saber Ah, se tudo que eu disse Fosse verdade O certo é que eu morro De saudade Mas ela não quer nem saber Ah, se tudo que eu disse Fosse verdade Cisnando Batista Está com saudade Mas ela não quer nem saber Ela escreveu uma carta Perguntando como eu estou E eu mandei dizer E eu mandei dizer a ela Que eu estou feliz E ela acreditou Em tudo que eu lhe disse Como se fosse verdade Ah, se tudo que eu disse Fosse verdade O certo é que eu morro De saudade Mas ela não pode saber Ah, se tudo que eu disse Fosse verdade O certo é que eu morro De saudade Mas ela não quer nem saber Ah, se tudo que eu disse Fosse verdade Cisnando Batista Está com saudade Mas ela não quer nem saber Cisnando Batista Esse é Cisnando Batista Cantando palavras de amor Pra você Usei meus truques Cisnagia Pra te conquistar Falei palavras de amor Pra você se apaixonar Usei meus truques Cisnagia Pra te conquistar Falei palavras de amor Pra você se apaixonar Palavra de amor Tem gosto de mel O amor é um anjo lindo Que caiu do céu Palavra de amor Tem gosto de mel O amor é um anjo lindo Que caiu do céu Oh, 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 oh O Cisnando Batista Agora é show Oh, 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 oh O Cisnando Batista Agora é show Palavra de amor Tem gosto de mel O amor é um anjo lindo Que caiu do céu Palavra de amor Tem gosto de mel O amor é um anjo lindo Que caiu do céu Oh, 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 oh O Cisnando Batista Agora é show Oh, 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 oh O Cisnando Batista Agora é show Yeah, 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 yeah 739-964-4379 Pedro Bahia Produções Usei meus truques Cisnagia Pra te conquistar Falei palavra de amor Pra você se apaixonar Usei meus truques Cisnagia Pra te conquistar Falei palavra de amor Pra você se apaixonar Palavra de amor Tem gosto de mel O amor é um anjo lindo Que caiu do céu Palavra de amor Tem gosto de mel O amor é um anjo lindo Que caiu do céu Oh, 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 oh O Cisnando Batista Agora é show Oh, 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 oh O Cisnando Batista Agora é show Palavra de amor Tem gosto de mel O amor é um anjo lindo O amor é um anjo lindo Que caiu do céu Palavra de amor Tem gosto de mel O amor é um anjo lindo Que caiu do céu Oh, 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 oh O Cisnando Batista Agora é show Oh, 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 oh O Cisnando Batista Agora é show Yeah, 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 yeah E essa é uma das canções Da minha autoria pra vocês Cisnando Batista Quase tudo que acontece Em minha vida Eu transformo em canção Até mesmo meus beijos E a minha solidão Das bachadas Pé de serra Ao país que está em guerra As estrelas e o luar Viscansões do céu e mar As estrelas e o luar Só pra gente se amar E foi assim Que eu conheci Que eu conheci você Arrastando multidões Conquistando corações Só pra gente se rever E foi assim Com o maço do céu e mar As estrelas e o luar Só pra gente se amar E foi assim Com o maço do céu e mar As estrelas e o luar Só pra gente se amar Quase tudo que acontece Em minha vida Eu transformo em canção Até mesmo meus beijos E a minha solidão E a minha solidão Das bachadas Pé de serra Ao país que está em guerra As estrelas e o luar Viscansões do céu e mar As estrelas e o luar Só pra gente se amar E foi assim Que eu conheci você Arrastando multidões Conquistando corações Só pra gente se rever E foi assim Com o maço do céu e mar As estrelas e o luar Só pra gente se amar E foi assim Com o maço do céu e mar As estrelas e o luar Só pra gente se amar Aqui quem fala é Cisnando Batista Quero mandar um alô pra meu amigo Pedro Bahia Produções E meu amigo Betão Da Mansão Music São Paulo O tipo de mulher Que o homem gosta É aquela que se arruma E fica linda Se perfuma E vem com ele Namorar Mas ela não pode ir embora Porque aí o homem chora E vai beber de bar em bar E aí faz o coração sofrer E aí faz o homem chorar E dormir no banco da praça E de repente o guarda lhe acordar E aí faz o coração sofrer E aí faz o homem chorar Seu guarda eu nunca errei Dormir na praça Dormir na praça porque eu esperei Pra ver se passa por aqui A linda mulher Por quem me apaixonei Seu guarda eu nunca errei Dormir na praça porque eu esperei Pra ver se passa por aqui A linda mulher Por quem me apaixonei Seu guarda eu nunca errei Dormir na praça porque eu esperei Pra ver se passa por aqui A linda mulher Por quem me apaixonei O tipo de mulher que o homem gosta É aquela que se arruma e fica linda Se perfuma e vem com ele namorar Mas ela não pode ir embora Porque aí o homem chora E vai beber de bar em bar E aí faz o coração sofrer E aí faz o homem chorar E aí faz o homem chorar E dormir no banco da praça E de repente o guarda lhe acordar Seu guarda eu nunca errei Dormir na praça porque eu esperei Pra ver se passa por aqui A linda mulher Por quem me apaixonei Seu guarda eu nunca errei Dormir na praça porque eu esperei Pra ver se passa por aqui A linda mulher Por quem me apaixonei Seu guarda eu nunca errei Dormir na praça porque eu esperei Pra ver se passa por aqui A linda mulher Por quem me apaixonei Cisna do Batista Eu conheci duas garçonetes São lindas de se apaixonar Eu conheci duas garçonetes São lindas de se apaixonar Uma se chama Mariane E a outra Juliana Uma se chama Mariane E a outra Juliana Uma é bonita A outra é linda demais Um eu estou amando A outra eu amo demais Por isso eu vou beber Pra curar essa dor De um coração dividido Entre dois amores Por isso eu vou beber Pra curar essa dor De um coração dividido Entre dois amores Eu conheci duas garçonetes São lindas de se apaixonetes Eu conheci duas garçonetes São lindas de se apaixonar Uma se chama Mariane E a outra Juliana Uma se chama Juliana Uma se chama Mariane Uma se chama Mariane E a outra Juliana E a outra Juliana Uma é bonita A outra é linda demais Um eu estou amando A outra eu amo demais Por isso eu vou beber Por isso eu vou beber Pra curar essa dor De um coração dividido Entre dois amores Cisno do Batista Vem de cara com ela Com sonriso tão bonito Eu tentei algo dizer Ela sumiu no infinito Lida e bonita Mas foi só imaginação Mas foi apenas uma miragem Ela não existe não Daniela, Daniela Uma miragem me lembrou você Mas foi apenas uma miragem Não há nada que eu possa fazer Daniela, Daniela Uma miragem me lembrou você Mas foi apenas uma miragem Não há nada que eu possa fazer Vem de cara com ela Com sonriso tão bonito Eu tentei algo dizer Eu tentei algo dizer Ela sumiu no infinito Lida e bonita Linda e bonita Linda e bonita Mas foi só imaginação Mas foi apenas uma miragem Mas foi apenas uma miragem Ela não existe não Daniela, Daniela Uma miragem me lembrou você Mas foi apenas uma miragem Não há nada que eu possa fazer Daniela, Daniela Daniela Uma miragem me lembrou você Mas foi apenas uma miragem Não há nada que eu possa fazer Daniela, Daniela Uma miragem me lembrou você Mas foi apenas uma miragem Não há nada que eu possa fazer Não há nada que eu possa fazer Não há nada que eu possa fazer Eu sou o Cisnando Batista Quero mandar um alô pra todos vocês Vai na minha cidade Em Macarani Eu amo demais vocês Vai E deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Vai Você um dia vai sofrer de solidão E vai falar com seu próprio coração E está pagando todo o mal que você fez Vai Como pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo por amor Eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Vai Vai E deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Vai Você um dia vai sofrer de solidão E vai falar com seu próprio coração E está pagando todo o mal que você fez Vai Vai Como pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo por amor Eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Vai Vai E deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Mais Vai Você um dia vai Você um dia vai sofrer de solidão E vai E vai falar com seu próprio coração E está pagando todo o mal que você fez Vai Vai Como pássaro Como pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo Estou sofrendo por amor Estou sofrendo por amor Eu canto e grito Mais Mesmo tão longe você vai E vai falar com seu próprio coração E vai E deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Vai, você um dia vai sofrer de solidão E vai falar com seu próprio coração Está pagando todo o mal que você fez Vai, como um pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo por amor, eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Cisnando Batista Eu passei o tempo todo tentando ligar E o aparelho está quebrado Diz com aperto e liga e não escuto chamada Será que o aparelho está fora de área? Ô taxista, me leve neste endereço Eu pago qualquer preço Preciso encontrar meu amor Se for preciso Eu rodo na cidade toda A cidade é grande, eu sei Mas o que eu sinto por ela é bem maior Quero encontrar com ela, eu quero dizer Que a vida sem ela não tem mais prazer Meu mundo acaba que eu fico fora do ar Não posso ser feliz sem ela me amar Quero encontrar com ela, eu quero dizer Que a vida sem ela não tem mais prazer Meu mundo acaba que eu fico fora do ar Não posso ser feliz sem ela me amar Quero encontrar com ela, eu quero dizer Que a vida sem ela não tem mais prazer Meu mundo acaba que eu fico fora do ar Não posso ser feliz sem ela me amar Eu passei o tempo todo tentando ligar E o aparelho está quebrado Disco aperto e liga e não escuto chamada Será que o aparelho está fora de área? Ô taxista, me leve neste endereço Eu pago qualquer preço Preciso encontrar meu amor Se for preciso, eu rodo na cidade toda A cidade é grande, eu sei Mas o que eu sinto por ela é bem maior Quero encontrar com ela, eu quero dizer Que a vida sem ela não tem mais prazer Meu mundo acaba que eu fico fora do ar Não posso ser feliz sem ela me amar Quero encontrar com ela, eu quero dizer Que a vida sem ela não tem mais prazer Meu mundo acaba que eu fico fora do ar Não posso ser feliz sem ela me amar Quero encontrar com ela, eu quero dizer E a vida sem ela não tem mais prazer Meu mundo acaba que eu fico fora do ar Não posso ser feliz sem ela me amar Cisnando Batista Meu violão Jogando no canto As minhas mãos Não faço um acorde sequer Meu coração Tá quase parando Por um amor Que eu apenas vi Eu me apaixonei Eu amei alguém E apenas vi Na esquina qualquer Como mulher Te conheci Eu me apaixonei Eu amei alguém E apenas vi Na esquina qualquer Te conheci E me apaixonei E me apaixonei Eu amei alguém E me apaixonei 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 E apenas vi, numa esquina qualquer Como mulher, te conheci Eu me apaixonei, eu amei alguém E apenas vi, numa esquina qualquer Te conheci E me apaixonei Tudo pode acontecer, é só você sonhar Até pra cega existe a luz, é só acreditar Já vi na cadeira de rodas um amigo meu Que sonhou um dia andar assim como eu E esse sonho acaba de real e sã Sonha, sonhando pode acontecer O rei Roberto Calo existe Foi um sonhador assim como você Sonha, como o filho de Deus O dono de todos os sonhos Ele vai um dia realizar os seus Sonha, como o homem que fez a canção E sempre sonhou um dia Ouvi tocar no rádio ou na televisão Sonha, sonhando pode acontecer O reino encantado existe Você vai um dia encontrar o seu Tudo pode acontecer, é só você sonhar Até pra cega existe a luz, é só acreditar Já vi na cadeira de rodas Já vi na cadeira de rodas um amigo meu Que sonhou um dia andar assim como eu E esse sonho acaba de real e sã Sonha, sonhando pode acontecer O rei Roberto Calo existe Foi um sonhador assim como você Sonha, sonhando pode acontecer Sonha, como o filho de Deus O dono de todos os sonhos Ele vai um dia realizar os seus Sonha, como o homem que fez a canção E sempre sonhou um dia E sempre sonhou um dia Ouvi tocar no rádio ou na televisão Sonha, sonhando pode acontecer O reino encantado existe Você vai um dia encontrar o seu E sempre sonho Você vai um dia saber Qual é o seu Você vai um dia O seu Ouvi 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti